E aí galera, beleza? Como vocês estão vendo aí Eu Upei pra cabo Aqui numa partida aleatória que eu tava fazendo Infelizmente não deu pra mostrar em partida, né? Pra vocês Mas eu vou mostrar aqui as recompensas, né? Eu também não vou fazer uma partida nesse jogo Porque tá muito, muito lento Tá daquele jeito lá, eu acho que não fica Legal nem fazer vídeo Até pra jogar é ruim Mas a gente já avança, né? Aí eu vou mostrar aqui o pacote das patentes Que eu ganhei agora O pacote das patentes de cabo Foi Vamos lá A Mac 10 SE 7 dias PSG 1 Camo E a Tomahawk, ó Minha camuflagem ártica E 7000 DGP Bom galera Foi só isso só Eu não tava nem jogando esse jogo Eu tava Eu tava Vou até equipar aqui e tomar a aula Aqui e tomar a aula É Mas Eu tava dando aqui uma partidinha aqui aleatória Só pra Só pra tirar uma ondazinha aqui Mas tava no Mac do caramba também E tava longe, mano Tava 60 e pouco por seta aí Do nada, pô Bom, é isso Se vocês gostaram aí desse vídeo, né? Deixa o like Valeu o vídeo e até a próxima